Estão me vendo nesse exato momento? Eu estou te vendo, Peck. Me repita a sua palavra que eu não entendi direito. Se eu não posso ver nenhum dos dois, eu não quero ver ninguém. Adeus. Não, Peck! Tudo bom aí embaixo, Peck? Tá meio frio aqui. Tem uma gruta, eu vou dar uma investigada. Investiga lá. Na verdade tá frio aqui, né? Porque aqui tem neve. Então, mas aí o que acontece? A neve, ela... Ela esquentou. Realmente tá mais frio aí. Aqui é a situação... Você é o Steve pra mim. Eu sou o Steve pra você? Não, você é o Peck pra mim. Você é o Steve pra mim. Eu não sou o Steve. Eu estive lá, mas eu não sou o Steve. Não! 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 Selbit, venha pra cá. A gente vai começar o vídeo. Fui lá fora, colhi um meteoro e o Fênix ainda não sabe o que é amar. Colhi um meteoro. Selbit, entra no time. Selbit, Peck. T, Join, Jamar. Com o J. J-A-M-A-R. Não, a gente não vai saber quanto tempo falta. É verdade. Ô, Selbit, você vai... Mas eu estou no Jamar. É bom entrar no Jamar. Ele caiu aqui. O Peck, ele vai falar, fingir que ele é um fazendeiro que tá olhando as folhas do Spomba. Aí, do Spomba. Do Spomba? Isso. Bom, pessoal, tô aqui... É como se fosse um globo rural. Exato. É uma filmagem da Globo, sabe? Vai. Tá, eu vou fazer a parte do repórter. Eu vou fazer todos. Senhor Lamar tem 27 anos de plantação e, nessa semana, descobriu uma nova doença raríssima que está acontecendo com as suas petúncias. Elas estão aqui na região e estão todas pegando fogo e queimando e morrendo. Lamar perdeu mais de milhões de safras e 500 sacos e sementes desse alimento. O que você tem a dizer, senhor Lamar? Realmente é um prejuízo muito enorme pra mim. Você pode ver, elas estão secando e você bate no chão e elas simplesmente voltam ao normal. Elas não saem do campo. Isso está degredindo a sapra, se não me engano, no nome da doença celbitiana, onde fica surgindo celbits em todas as plantas. Aconteceu milhões de vezes. Como vocês podem ver, tá acontecendo em prova viva e eles saem voando, pulando, criando uma gazela por aí. Matou minhas vacas, minhas galinhas e meus porcos. Acho melhor você dar uma entrevista com ele que ele deve saber mais sobre as informações. Eu não quero falar até porque quando o caso é verdade, teu alimento aparece, como eu mencionei. Espere! Se você não está entendendo nada do que nós estamos falando e nada do que nós vamos falar, veja na descrição o link do vídeo Milton Cabeça de Ferro. Veja ele inteiro e aí sim você entenderá tudo o que está para acontecer e tudo o que aconteceu. Então, aqui na verdade... Mas, Fênix, antes de você fazer entrevista com ele, eu só queria falar que ele vem pra minha mulher. O que é a verdade é o seguinte. O elemento, ele me violentou, ele bate nas filhas, já não vou muito com a cara dele, ele bate na mulher e nas filhas e ele quebrou a minha harmonia, quebrou as regras de ouro e infelizmente... Você vem pra falar da minha filha de maceita satânica satânica! E o que é que acontece? Ele quebrou a peca de ouro e... Pega esse sacão aí, pega esse martelo aí! Você vê que... Você sabe quando uma pessoa vai te atacar, mas ela não vai te matar. Você pode ficar com um ferimento, pode sangrar... Sai da minha casa! O cara tá indo embora. Como eu mesmo disse, quando o caso é verdade, o elemento aparece. Eu preciso de atendimento médico. Não, eu vou ter que ir para um hospital, não sou eu. Dá para aqui, Selvitt, meu Deus! A gente chegou no hospital? Selvitt, você... Selvitt, você está preparado, Selvitt. O que? Para atendimento no hospital, eles dizem que é muito ruim. Eu estou pronto, Capitão. Selvitt, me solte aqui dessa prisão que é a selva! Então, o que acontece? Você quebrou as regras de ouro, quebrou minha harmonia aí, então... Não sei como é que vocês lembraram disso, é tão velho. Sei lá, vem na minha cabeça o caso da frase. Quando o caso é verdade, o elemento aparece. Eu também lembrei de umas frases famosas, falando da minha filha de uma seita aí chamada satânica. Eu achei um pouco conhecido ultimamente. Ninguém conhece a seita satânica. Eu realmente comecei só direitinho. Não, o elemento eu já vou com a cara dele, né? Porque ele bate nas filhas. Tem um homem loiro atirando cogumelos e madeiras em mim. Homem loiro? Selvitt, você tem certeza que ele é loiro, Selvitt? Sim, é loiro de terno. Selvitt, cuidado. Por quê? O Orbit me disse que o loiro de terno viria. Fingindo ser amigo, mas na verdade ele era o fim do mundo. Ah, não! Selvitt, cuidado, Selvitt. Agora eu me lembro. Não se arrisque, Selvitt. Sai, homem loiro! Quem arrisca não petista, Selvitt. Eu quero acabar morrendo. Meu Deus, homem conhecido dessa história, eu me recordo. É a história do juízo final? Homem loiro está chorando. Selvitt, direito de salvar. Fênix, onde você está? Para que eu possa me comunicar com você? Eu estou na sim. Estou indo para a team. Eu não gosto muito da Clara, ainda bem que a gente vai ir para a team. Ah, no, no. Meu Deus, estou vendo um homem. É loiro? Homem! Caralho, pega! Você matou a mercega de ouro! Você matou ele! Ele quebrou a mercega de ouro. Você vê que até quando o alimento vai te atacar, mas não vai te matar. Gente, tem um enderman aqui! Por que isso? Por que ele está aqui a céu livre assim? Que horror! Para cá, me siga! As crianças estão com medo! Vem para cá, vocês! Não se preocupe, estou aqui! Você vê que quando o caso é verdade, o teu alimento aparece! Ele me apareceu! Espera aí, espera aí um segundo. Eu preciso só fazer minha espada. Acho ridículo isso, cara. Eu não faço nem espada ainda. Desculpa. Não, já estou aqui já. Selvitt, deixa eu te explicar. É que quando você falou do homem loiro, eu fui correndo ver na Bíblia se era verdade o que o Orbit tinha dito. E era? Sobre o dia do juízo final. Então, cara. Eu prefiro assim, a gente deixar quieto, sabe? Se chegar o dia do juízo final, eu aviso vocês. Beleza, beleza. Se chegar. É melhor assim, sabe? Vocês não ficariam... Avisa uns 5 minutos antes para dar tempo de me preparar. Você se contiu atrás da árvore, Peck? Então, eu tomo uma estratégia muito boa, porque se vier algum inimigo para cima de vocês, eu uso o elemento da minha surpresa. Vocês estão vendo eu agora? Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, esse é a minha estratégia. Ok? Agora vamos supor... Ai, meu Deus, eu sou o Fênix, estou sendo atacado, meu Deus, me salve, Peck. Estou vindo. Entendeu? Eu ainda estou em dúvida se eu saio assim, ó. Ou se eu saio mais ou menos assim, ó. Sai assim, ó, Peck, Peck, Peck. Ó, olha aí, olha. Que isso, é um homem verde. Ah, não. Tem um homem aqui! Tem um homem aí! Tem uma tampa de gêmeos! Tem uma tampa de gêmeos! Tem uma tampa de gêmeos! Ah, são dois... São dois atuais falecidos. Meu Deus, eu caí-samo da árvore! Tem um cara vindo, tem um cara vindo ali. Ali, de verdade, agora. É um vivo. Você vê que quando é verdade, eu estou eliminando. Quebrou minhas regras de ouro. Quebrou minhas harmonia, quebrou minhas regras de ouro. E... Você vê que... Cadê o elemento que estava aqui? Bom, se eu derrame de verdade, ele estaria aqui, mas o elemento... O slum, quando a pessoa... Aqui é o elemento! O elemento! O elemento! Ele vai, ele está atacando as regras de ouro! Ele vai, mata, mata, mata o atacante! Ele vai me tacar na lava, gente! Ele me fisgou! Não, não, mas... Só porque você sabe que você não vai se ferir! Quer dizer, você sabe que você vai se ferir, mas não vai morrer! Exato, exato! Eu estou fé! Estou fé! Venha! Eu não permito, eu não permito! Desgar, queima! Ah! Pega o Zenbolt! Pega esse Zenbolt! Meu Deus! Estou sem papas da língua! Fui puxado! Ah, não! Fiquei! Ah, não! Fiquei! Ele me puxou! Eu estou mais perto dele! Eu estou mais perto da felicidade! Ele está usando sopa! Ele dropou a sopa! Meu Deus! Ele era de uma seita chamada satânica! Ele me errucou de novo! Ele vai me tacar, gente! Eu vou morrer! Que que é isso? Isso aqui não é uma ravi! Magnífica! Foi uma ótima jogada! Realmente me... Você sabe o que você vai se ferir, mas não sabe o que vai morrer, né? Realmente aquela frase que eu adoro! Ele viu... Ele viu eu para me ferir! Ele está falecendo? Na verdade, ele está dando voltas em um... Em um mundo... Né? Um circo satânico! Meu Deus! O pior é que é verdade! Ele está criando! Morre, seu Keino! Entrou! Entrou no domicílio! Meu Deus! O que está acontecendo? Morreu, morreu! Faleceu, faleceu, faleceu! Bateu os mortos! Faleceu, faleceu, faleceu! Faleceu, faleceu, faleceu! Eu posso fazer uma piada? Não, pode! Alguém pode levar ele para o hospital! Ele precisa de atendimento médico! Ele precisa de atendimento médico! Leva ele para o hospital! Cadê ele? Não tem nada? Não tem nenhum vestígio no corpo? Olha, rapazes! Vocês fizeram muito bem! A polícia nunca descobrirá que será nosso! Vem cá! Sim! Agora a gente vai... Agora está apontando para o Twitter! A gente devia ir lá! Twitter? Vem cá, Cici, Peck aí! Ô, Selvitt, me é dede no Twitter! Me é dede... Dos guerreiros da seita de Félix e Selvitt! Ou será que ele será um livre homem para sempre? Veja tudo isso e muito mais no próximo episódio de Hardcore Games! E é claro, se você gostou deste episódio, não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito aí embaixo para contribuir para o próximo episódio! Muito obrigado e até o próximo vídeo! Falou! Tchau!